Música Sempre que chega uma época um pouco mais chuvosa do ano, a gente já fica meio de cabelo em pé Meu Deus, como que eu vou fazer pro meu cachorro que só faz xixi e cocô fora de casa Poder ficar tranquilo e sem ficar molhado Esse é um problema que a gente pega muito na época tipo agosto, setembro, outubro, ou até mesmo no verão Quando vai chover bastante, aquelas épocas que chovem semanas E você não quer colocar muito o seu cachorrinho sequinho fora de casa Então se você tem esse problema de ser refém da rua na hora do xixi e do cocô Eu vou te ensinar nesse vídeo a como acabar com isso e também Bônus lá no final, pra você que também é refém de fazer xixi só dentro de casa Pra você não ter esse problema Você também ensinar o seu cachorrinho a poder fazer xixi e cocô fora de casa Numa maravilhosa vida, muito mais educada Fala família, Luiz Zucro na área E no vídeo de hoje, como eu já disse Como não se tornar um refém do xixi e do cocô do seu cachorro Porque cara, não tem nada mais chato do que isso Você tem que ficar planejando, né Pô, tal hora eu tenho que sair pro meu cachorro pra ele fazer xixi na rua Porque senão ele vai ficar sofrendo dentro de casa Ou, meu Deus, como seria bom que o meu cachorro fizesse xixi fora de casa também Pra não ter tanto xixi e cocô na minha sala ou na minha lavanderia Então, vamos acabar com esse problema agora, tá? Antes de tudo eu sempre peço Não deixe de se inscrever aqui no canal Também acertar bonitinho esse botãozinho do like pra mim E também acionar o sininho de notificações pra ficar perdendo todo o conteúdo que eu posto E uma coisa que é sempre bacana é que vocês me acompanhem por todas as redes sociais também Porque lá vai ter muito conteúdo complementar ao que eu falo aqui nos vídeos do YouTube Sempre Isso é fácil pra vocês também, tá? Mas, vamos lá então falar um pouquinho de como não ficar refém desse problemão do xixi e do cocô Tá? Pra quem me conhece há algum tempo já sabe que pra mim xixi e cocô não é estereótipo O mundo da educação animal aí sempre fala que Nossa, é difícil ensinar xixi e cocô no lugar certo Tem a fraldinha, tem o jornal Xixi fora de casa vale a pena, não vale, meu Deus do céu Então contam mil e uma histórias desse lance do xixi e do cocô Que é extremamente necessário Porém, não existe dificuldade nenhuma Não pode se transformar num estereótipo da vida do seu cachorro e da sua vida também Pelo amor de Deus Tem que ser uma coisa muito banal, muito tranquila O que a gente tem que sempre lembrar Isso eu sempre falo em todos os vídeos de xixi e cocô aqui Três momentos do dia onde eles vão fazer xixi e o cocô com mais facilidade Não tem segredo, vocês lembram? Quem aí será que lembra? Manda nos comentários pra mim Eu lembro, Luiz Eu lembro porque eu já estudei isso com você Que é quando ele acorda, quando ele pratica exercício e quando ele se alimenta Então nesses três momentos a gente tem que ficar sempre de atenção redobrada Pra que a gente não perca o momento muito importante da vida deles E conseguir direcionar pro lugar que a gente quer E isso vai ser tanto pra dentro de casa quanto fora de casa Tá? Tá, mas essa é a base Isso aí vocês já sabem, né? Quem não sabe ainda também até indico O meu ebook sobre xixi e cocô no lugar correto O manual completo de como você conseguir esse êxito aí na sua casa Só acessar minha loja vai estar o link aqui pra vocês E na descrição também sempre está presente o link da loja Tá? Mas o que é importante a gente saber Que quando a gente já está refém desse problema De fazer o xixi e o cocô só fora de casa Ou só dentro de casa Aí a gente já passou um pouquinho desse ponto Tá? O ponto agora é um pouco mais chato Porque o cachorro já mentalizou que Não é legal fazer xixi dentro Ou não é legal fazer xixi fora E a gente tem que identificar o porquê desse problema Na grande maioria dos casos Os cachorros ficam com um pouco de insegurança em fazer fora E acabam fazendo só dentro Ou por terem sido corrigidos da forma errada Porque alguém brigou com ele Ou alguém bateu nele Ou alguém machucou ele Na hora que estava fazendo xixi e o cocô dentro de casa E resolveu fazer só lá fora E que nenhuma nem outra opção São realmente legais O mais bacana é que você tem um cachorro que faça dentro e fora Sem problema nenhum E provavelmente a dica mais importante Que eu vou te passar hoje nesse vídeo É a importância de você poder induzir o seu cachorro A fazer o xixi no lugar que você tanto quer Só que sem ele nem perceber que está chegando naquele lugar O que isso quer dizer, né? Pra você não ficar embaralhado aí na sua cabeça É muito simples A ideia é que você leve o seu cachorro pra passear E que provavelmente quando você volta pra casa Ele vai querer fazer xixi e cocô no lugarzinho que ele está acostumado Dentro da sua casa Provavelmente isso acontece Porque isso acontece na grande maioria dos animais E o que é muito importante que a gente consiga fazer Com muita tranquilidade também Levar o seu cachorro pra passear Induzir que você está voltando pra dentro da sua casa E voltar a passear Então você vai fazer o que mais ou menos? Você vai passear uns 10 minutinhos na rua Você vai retornar pra sua casa ou pro seu apartamento Tanto faz E voltar pra rua Por quê? O seu cachorro vai ter um gatilho na mente dele Que vai falar o quê? Opa, estamos voltando pra casa Que bom, já estava um pouco apertado Vou fazer xixi e cocô na minha fraldinha No meu tapetinho Qualquer que seja o lugar E do nada Você leva ele de volta pra rua Meio que forçando Fisiologicamente O seu pet a fazer o xixi e o cocô No lugar que você quer Que é a rua Isso também vai se aplicar No contrário Na outra ponta dessa história Você que tem um cachorro que só faz na rua E não quer fazer dentro de casa É a mesma brincadeira Você vai estar passeando Você vai retornar pra casa E ele vai falar assim Ô droga Não deu tempo de fazer dentro de casa Não deu tempo de fazer na rua Quer dizer Aí você vai voltar pra rua Vai deixar o seu cachorro estigadão Lá pra fazer o xixi E você volta correndo pra casa Não precisa ser correndo Lembra sempre Muita calma Muita repetição Muita paciência Muita atitude Você vai voltar pra casa E ele vai ficar cada vez mais estimulado A fazer o xixi dentro de casa Então você vai matar esses dois problemas Um deles Do cachorro só fazer Fora de casa E o outro Do cachorro só fazer dentro Como que vai ser a ideia? Quando ele só faz dentro Você vai ficar estimulando ele a entrar Várias vezes Mas levando ele pra fora Pra fazer E quando ele só faz fora Trazer ele várias vezes pra dentro de casa Mas finalizar sempre na rua E aí A gente vai estar usando Tanto a questão mental Quanto a questão Fisiológica Do seu pet A favor do que você deseja E também a favor Da boa educação Então na brincadeira De não se tornar um refém Nem de fora Nem de dentro da sua casa Porque também Pessoal a gente tem que pensar É muito legal ter um cachorro Que possa fazer as necessidades Em dois lugares diferentes Dos ambientes onde ele vive Tanto interno Quanto externo E claro também Porque na limpeza Pensando na limpeza É muito bacana Que o seu cachorro Possa fazer alguns xixis fora E também que ele saiba Fazer dentro No lugar ideal Não tem segredo Só que pra isso acontecer A gente precisa Tanto de sensibilizar A parte de fora da sua casa Pra que ele não tenha medo E também Pra mostrar que tem um caminho certo Pra ser feito dentro de casa A segunda opção Saber fazer dentro de casa Eu já fiz alguns vídeos Aqui no canal Também vai aparecer Tanto no card aqui em cima Quanto vai ter link Na descrição Só que pra Que o seu cachorro Não tenha medo De fazer fora de casa Tem algumas Alguns segredinhos Algumas dicas aqui Que eu vou te passar Que é simples Na verdade O primeiro deles Quanto mais passeio Você fizer Fora da sua casa Melhor vai ser A sua relação E a relação do seu cachorro Com aquele ambiente Se você tem um cachorro Que não tem o hábito De passear tanto Ou com tanta frequência A experiência de pisar na rua Pode ser um pouco Chocante pra ele Transformando a experiência De passear Numa experiência Totalmente distante De fazer o xixi e o cocô No lugar correto Podendo usar também A parte dos comandos Básicos Essenciais Quem conhece sabe Senta Fica Vem E place E é legal Que você comente Agora Faz uma pausa Comenta agora Se o seu cachorro Já sabe Esses comandos Porque se não souber Eu vou te responder Lá nos comentários Também Os links ideais Pra você Ficar por dentro Desses comandinhos Tá E não tem segredo E não tem segredo nenhum Também É muito simples E aí Quando você faz Esses comandos Básicos Essenciais Fora da sua casa Você já transmite Muita segurança Pro seu pet E transmitindo Muita segurança Ele vai ficar Muito tranquilo Muito confortável Em fazer as necessidades Nesses lugares Que eles já possam Frequentar a rua E que fazem as necessidades Com a maior tranquilidade Do mundo Com o maior conforto Do mundo Porque esses próprios pets Vão ensinar o seu A querer fazer um pouco mais Dessas coisas na rua Estigando um pouquinho Esse lado um pouco mais Selvagem De querer marcar O território em cima Ou até mesmo Por curiosidade Querer fazer um xixi E um cocô Nesse mesmo lugar Então chega né Nunca mais ficar refém De nada Em relação ao seu cachorro É lógico Que tem muitas outras coisas Que naturalmente A gente já fica um pouco mais Refém dos nossos pets E eu quero saber de você O que que você É refém Do seu cachorro Do seu gato Da sua ave Seja lá qual for O seu animal de estimação Que faz com que você gostaria Que destruísse Essa ideia De você não ser mais Refém desse animal Então Fiquem muito ligados Nos próximos dias aqui no canal E por favor Comente também Porque isso vai ajudar Pra caramba O desenvolvimento do canal Claro De sempre né De praxe Me acompanhe nas redes sociais Se inscreva E também acione o sininho de notificações Pra ficar por dentro De tudo que eu posto Aqui no Youtube Deixa seu like Seu comentário E nós nos vemos No próximo vídeo E é isso Tchau 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 Tchau